Será que podemos dar início a esta importante reunião? Naturalmente que sim. Obrigado. Bom, podemos dizer que todos os sócios já estão presentes. Bom, acho que... Lamentavelmente, a senhora Maria José Samaniego não pode estar conosco pela triste situação que atravessa e o senhor Lombardo também não. Então, nós podemos começar. É claro. Doutor, vocês todos receberam um relatório com uma breve explicação sobre este projeto que foi desenvolvido pelo senhor Roberto Castelar para a expansão da empresa a nível internacional. Agora sim, podemos começar a discutir ponto por ponto. Bom, agora passemos ao seguinte ponto onde o senhor Castelar expõe todo... Ai, tá, 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 tá. Meu Deus, não continue insistindo mais, doutor. E de antemão eu digo que não creio que esse projeto funcione. Se o Roberto ocupar o cargo de diretor de relações internacionais, vai nos levar à falência. Acreditem, não é um homem confiável. Essa é a sua opinião pessoal e nem todos nós concordamos, Raquel. Da minha parte, eu o apoio. E eu também estou achando que o projeto está perfeitamente fundamentado. Você concorda comigo, não é? Pra mim dá no mesmo. Se o Roberto quer ficar, não tem problema. Mas e você, Maura? Você sabe perfeitamente bem que o Roberto... Eu sinto muito, Raquel, mas meu investimento é o que mais me importa. Eu acho que o projeto do Roberto é muito bom e podemos crescer. Eu voto pra que ele ocupe o cargo. Então poderia-se dizer que o projeto conta com a aprovação da maioria. Portanto, nomeamos diretor de relações internacionais, o senhor Roberto Castelar. Não, 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 não. Estou cometendo um erro gravíssimo. Entendam. Não me digam que eu não avisei. Me solta. Fica quieta, quietinha, tá? Meus parabéns, Roberto. Consegui? Conseguiu. O cargo é seu. Obrigado. Fiquei surpresa com o projeto. E feliz que tenha o aprovado. Foi muito merecido. Obrigado, Maura. Meus parabéns. E você não me diz nada? Digo que um cargo na empresa não te torna melhor. E se fosse por mim, continuaria me indicando um trabalho fora daqui. É, foi bom. Já terminou a reunião de sócios? Já. E agora o Roberto é o novo diretor de relações internacionais. Roberto, meus parabéns. Obrigado, Fernando. Bem-vindo à empresa Lombarda. Muito obrigado. Alô? Ah, fala. Eu acho que foi uma ótima escolha. Eu também. Tudo bem. Muito competente. Era o Alessandro. A Sandra morreu. E ele vai se encarregar do inteiro. Ai, meu Deus. Como eu lamento. Como deve estar sofrendo seu Pedro e a Paula. Eu já fiz minha parte. Agora já vou. Pronto. Vou resolver os negócios da minha empresa. Vai com Deus, filho. Sim, não se preocupe. Cuide dela, Hernan. Ela não está muito bem de saúde. É claro. Ela vai ficar bem. Até logo. Perfeitamente. Vou avisar para o Alessandro. Cruzamos as fronteiras E os mares Enfrentamos Os dois Enfrentamos La adversidade Desafiamos também Mil tempestades Para poder vivir Un madrigal Llegamos com as alas Alas já cansadas Com as alas cansadas De volar Por montañas Por valles E cañadas Mas 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 Las ganas De cantar Colondrinas Viajeras Vamos Vamos E descansar Añorando Quimeras Pero buscando Siempre Donde Anidar Colondrinas Viajeras Vamos E descansar Añorando Quimeras Pero buscando Siempre Donde Anidar Pero buscando Siempre Donde Anidar Soy La Sueña Soy Tu Sueña Y Ya Tengo Donde Anidar Donde Anidar Donde Anidar Ajá Ey 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 En Tú La niña que te crees perdida Porque alguien te ha dejado herida En este mar Donde el corazón Não sabe navegar Por isso te vim a cantar Que não se vai acabar a vida Aunque hoje parece Com o tempo esse dolor desaparece Já deixa o ouvir Que não tem que sufrir dessa maneira Porque não vale a pena Deixa que se vai o de tua vida Que se tirem as heridas Que esta vez te hicieron mal e que mal Deja que seja parte de tua história Uma mancha em tua memória De um amor que te fez mal e que mal Deja que outros besos te enamores Que alguém mais te lleve flores Há mais de um milhão de amores Que te querem conquistar Se te olvidou Se te olvidou Se te olvidou Me mandou ao caminhar Se te olvidou Mirar-me com o brilho De um milhão de amores Parece que não queres recordar Mas algum dia Mas algum dia Mas você queres voltar Al ver-me bem Besando amor em outros lados Se o coração te vai doler E vai saber Que estabas tão equivocado Se fui quem te queria Fui quem dava tudo por ti Fui quem cada dia Solo quiso hacerte feliz Quem te golpeava El alma cegamente Quem te amava Impondicionalmente Quem te entregou Su coração de frente Tu lo olvidarías Pero vas a ver Y vas a ver Vas a querer volver Tu, vas a querer volver